Nath hike my people Deixa eu ver aqui só para apontar a luz Full moon guys, can you see? Full moon Full moon my people Oh my god Estou a ver qualquer coisa ali ao fundo Tipo I think I saw a shadow over there But So there's gonna be A lot of A lot of It's gonna be A lot of spider webs So be careful I think I can't be able to see a lot Ok, let's go here Ok, so guys we're doing a little hike today I was supposed to be With some friends drinking tonight But We had a little change Of a Planned I was supposed to go To the right You know what that makes me sick of it But The trail The trail actually does go down And we cannot turn to the right Yes Ok guys I'm drinking a little beer It's a big cock It's a big cock This is a One of those trails That I've been here Where we found a lot of plastic At the entrance And there is A chest as well At the entrance And I found those two Swords Look here Look Really The little swords I found It's a big cock It's a big cock It's a big cock I don't know if you can see The town lights More ahead If we go there Look You can start to see A little bit of the lights Alright, let's go here today Let's go here Let's go here today We're just gonna go a little bit up But we're just going a little bit And then we're gonna turn left As soon as it's possible Huge hole guys Look at that Wow Huge hole I don't want to continue there Why not? Why not? Why not? No, no Why not? I don't want to get away from the main road A little bit of mosquitoes here guys Let's go here And Look They're in front of us Então, galera, vocês já sabem, é brevemente meu aniversário. E aí, vocês já sabem, é brevemente, vocês já sabem, é brevemente, vocês já sabem, é brevemente, porque é a full moon, e vamos tentar encontrar o werewolf, ok? Então, por favor, deixe-me saber. Aqui está a moon, galera. Eu até estava a ver se dava para dar a volta por cima, mas não sei. Ok, então, galera, isso é uma grande área de árvore. A lot of plastic still here, guys. Grandma Kelly wouldn't like that. So, guys, I still think that this... Tem várias coisas aqui, ó. Mist. Origami. Ok, eu não sei o que isso é. Mas as pessoas têm sido dava-se aqui. E aí está a moon, vocês podem ver? A moon está lá. Olha, eu acho que íamos dar a quiava à coisa outra vez. Sabia? Víamos dar à... à coisa. Víamos dar a início, né? É, não é? Era o que eu estava a pensar. O que é, deve ser por ali. Vamos daqui, à estrada. Isso é um pouco de uma maz, guys. Olha. Parece que há algo lá. É bom? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Ah, já sei onde é que estamos. Acho que isto é a outra saída. Pelo menos eu lembro-me destas coisitas. Oh, look at that, guys. Some trees. Oh, look the trees there are all... Olha aqui. Aquele sítio no início que está cheio de cenas no chão. Sabes? Ferritos. Opa, mas eu vou vir aí buscar. Isso é complicado. Ok, so, guys. On this wooded area, we found my bench. My wood bench. We found a lot of stuff. Ah, isto é numa saída, não é? Ah, então nós viemos dar a algum sítio. Vale a pena voltar para trás? Só fizemos nove minutos. Vamos voltar para trás? Não? Quer dizer, em o que? Ah, pois... Vamos fazer um... Tá bom, então. Ok, guys, so, look. We just arrived at the entrance spot. I don't know how. Guys. Either A. Não, não foi por aqui, não. Nós não viemos por aqui. Não viemos por aí. Aqui perto somos desligados. Desligados. Ok. Vamos entrar aqui um bocadinho, então. Para não focarmos mesmo à porta. Olha. Olha aqui para o chão. Aqui. Olha. 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 Vamos lá, vamos lá. Ok, então, pessoal, eu sabia que havia coisas aqui, mas eu sabia que havia muita coisa aqui. Então, vocês podem ver todos esses... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver que há milhões de deles aqui, olha, red, black... Eu não sei o que eles são... Não, claro... Tem alguns resíduos aqui. Leads de eles, olha lá. Olha lá, olha lá, não sei o que isso. Leads de eles, eles estão aqui. O que vocês acham que isso é? Não? Isso é um problema. O que vocês acham que isso é? O que é isso? Parece que você era eletronic, não é? Olha aqui! Parece que há um mercado aqui. Olha o que eu encontrei aqui! Não há muitos arquivos! Olha o que eu encontrei! Olha aqui! Olha aqui! Tomemos de trepidões que encontramos hoje! O que é você? O que é isso aqui? Vamos acabar com os edictos. O que é isso aqui? Nós sabemos que há um barato buraco aqui, pessoal. O que é isso aqui? Então, lentamente, mas certamente, contem-me em, pessoal. Olha, olha... Olha... O que é isso? Não, não, não. Vamos ver essa aqui? Aí? Não, já estou a botar para baixo. Vou deixar isto aqui assim. Não, não, não. Esta é a minha melhor favorita de hoje. Luttrell. Nós te amamos, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Porque eu não esperava... ... 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 What the heck is this? Kelly, Grandma Kelly will be proud Love you very much, sister Keep inspiring people like us We love amazing people I'm sure we're gonna find a buried car soon, guys But we're gonna finish this yet Because I'm gonna find a... I'm gonna find a new place And... If anything, if it's coming out I need to take you my... That wasn't me But I... That's true And the place... And the place... And the place... I'm happy It's a loop in here, guys Remember? I'm gonna be seeing this first day Alright, guys I hope you enjoyed... This quick... Adventure My beautiful people John P loves you See you soon Hope you enjoyed Have a blessed week, my people I'll be seeing you all Oh yeah I'll be safe I'm a sweetheart There it is Is and l saw